Está chegando o grande momento, vem aí, a festa dos melhores do ano. Nós da empresa Sandro Baterias, queremos agradecer a sociedade, a população de Cajazeiras e toda a região por ter agraciado o nosso nome mais uma vez como os melhores do ano. É com imenso prazer que recebo mais um título de melhor do ano. Festa dos melhores do ano, 32 anos de tradição. Dia 5 de agosto a partir das 19 horas no Teatro Ica de Cajazeiras. Informações 83991196665. Realização Diário do Sertão. Agência Plus e EMA Vídeo.